Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR Hoje Marcialzinha e várias coisas que eu tenho pra conversar com vocês aqui Então já chega deixando aquele like, like é de graça Você pode clicar aí, pode clicar quantas vezes você quiser Em várias contas que você vai estar me ajudando bastante Então deixa aí like, vamos botar uma metazinha de 40 likes Então 40 likes aí pra vir mais vídeo de Marcial, mais vídeo de PVP Mais vídeo de várias coisas, beleza? Não esquece também de se inscrever, tá? Se inscreve aí, é bem simples, é só clicar no botão de inscrever Ativar o sininho, colocar todas as notificações pra todos os vídeos que vinherem aqui pro canal Você já ficar ligadaço, beleza? E deixa nos comentários o que você quer ver, tá? Aqui no canal, pra gente estar se ajudando, beleza? Marcialzinha, prometi pra mim mesmo na quinta-feira Que eu não ia faltar nenhuma Marcial nessa nova temporada E sábado eu já não fiz, tá? Então vamos começar aí, né? Primeiro dia que eu vou fazer, tô com 6 entradas Né? Pra Marcial Que eu não fiz sábado Então tenho 6 entradinhas aí pra fazer mais as outras, né? 6 ganhando as recompensas aqui, mais as outras Então eu vou fazer todas hoje gravando, tá? Todas, todas, todas Outra coisa também, galera Comecei as lives lá na Twitch, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o meu canal da Twitch Pra você estar se inscrevendo lá, tá? Então você vai estar fortalecendo também As lives vão acontecer provavelmente à noite Fiz votação lá no grupo aberto do WhatsApp que tá aí embaixo Tá? Você pode estar entrando lá também pra se informar Tem muita coisa legal Geralmente a galera já posta lá os eventos que vão sair no outro dia, né? Um dia antes ali Seis horas da noite A galera já tá informando pra gente o que que vai vir Tá? Então a galera tá aqui Vamos lá Primeiro dia de Marcial é aquela oscilação absurda Vem uma fácil, não é difícil Uma fácil, não é difícil Né? Mas aí a gente já ganha aqueles bônus Pra alcançar logo a galera Né? Já foi pra Platina 2 Deixa eu deixar like pra todo mundo Like Quer deixar like? Não Claro aqui Oxi Oxi Tá de boa Queria mandar salve também, tá? Mandar salve pra Rosalind West 20, tá? Lá da Twin Flames Por ter ajudado com o Pix aí Né? Nessa semana É... Eu vou tá dando salve pra todo mundo que tá mandando o Pix Seja qualquer valor, tá? Se for de um real até o infinito Vou dar um salve aqui pra vocês Então pra ajudar na meta do restante do computador Pra tá pagando o computador Pra tá fazendo Né? Pra gente tá conseguindo construir cada dia mais esse canal E fortalecendo Sempre, sempre, sempre aí a galera Quem também quer fortalecer com o Pix Tem um Pix na descrição do vídeo, tá? Você pode fazer um Pix de qualquer valor Como eu falei aí É... Outra coisa As lives, tá? Te explicando como é que vão funcionar as lives As lives vai ser uma forma de interagir De trocar ideia Né? De trocar ideia com vocês Eu vou tá fazendo diárias ali Vou fazer diárias com alguns inscritos também Tá? Ah... E a minha... Meu intuito vai ser também Reagir a muitas contas ali, né? Pegar... É... A gente... Dar umas dicas nas runas de alguém No espirimão de outra pessoa E ir catucando na conta da galera que tá ali assistindo Pra gente tá Realmente fortalecendo aí O cenário do Guardians of Clodiac, tá? Então... É isso A princípio parece que essa daqui vai ser tranquila Vamos ver aí o que que o meu parceiro vai fazer E aí ele joga bem Vamos ver aí o que que ela vai fazer Tchau, mano Já foi Golpezinho aí da Fogo Eterno já Com talento padrão Acho bonito demais quando faz esse rastro aí do... Do fogo Não vai levar Levou também Em Riel eu acho que ela é Divino 2 Divino 2 ou 3 Ou ela já é mais Nem lembro Atropelou os cara Agora já começam a vir as partidinhas mais difíceis, tá? Deixa eu dar um like aqui pra Riel Like aqui pra o Tchuelan E Arturo também Ok, a promoção já aconteceu Pegar o baluzinho aqui Já ganhei alguma coisa aqui? Não, é muita luta pra conseguir seguir 10 Nem vi qual era a patente da Riel, né? Vacilei, mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos continuar Agora vou começar a vir as brincadeiras mais sérias, tá? Então a galera que tá acompanhando o canal Hoje eu fiz um teste, né? Amanhã provavelmente ainda vai ser teste Talvez ainda não seja às 7 horas da noite Mas é pra ajustar tudo e ficar tudo bonitinho, tá? Pra quando a gente for fazer as lives Já tá tudo redondo Tudo da forma mais ideal possível, tá? Tá bom, nosso amor, Lucas? Tranquilo Tranquilo Até agora tá indo bem, né? Já já eu pego uns Os baleia grande aqui Deixa like aqui pro Nero Deixa like pro Pra tá aqui e pro Quem entende Deixa like pra todo mundo Essa temporada eu vou tentar lembrar Tá gente, que toda vez eu esqueci de dar pro outro time Dar pro outro time o like Tá, nem com conversinha feia não Vamos lá Você tá com a carinha de espantado Esperando pela demora Que tá o jogo Deixa eu ver o que que é isso aqui Já ganhei uma penha do tesouro Esse aqui é bom, com a versão de gold Podia vir uma capa vermelha inteira Um ovo misterioso Que vinha-se um ovo de espelho e mão red Pra eu botar pra vender e fazer a boa Eu tô com 90 gold 90k de gold Pobreza da pobreza Aí 47 segundos Cara Eu acho que o nível vai começar a dar uma subida Deixa eu ver já hein Deixa eu ver quem é o outro time ó Javier e Violet Já é um Um negocinho mais forte aqui Vai na frente quebra-ferro Tu aguenta uma porra Morreu Morreu Não tem o que eu vou fazer aqui não Dei nem dano Dei nem dano Mas porque o maluco morreu muito rápido Tava esperando sair O pessoal fica moscando tá O pessoal pulou ali com a fogo eterno Esqueci de dar o like Caraca doido O pessoal fica pulando com a fogo eterno E a galera continua batendo Que nem o Benny fez agora O segredo ali era tentar fugir dali do meio O cara usou a fogo eterno e espera Espera Senão vai dar ruim Se você não esperar A gente vai Você vai acabar Se Sendo dizimado tá Porque Você vai bater em algo Que não tá levando dano né Não adianta de nada Tá Ou você vai primeiro Com a fogo eterno E tenta já dar um dano Ou Cadê isso Esse aqui tá com samurai O cara já tenta dar umas Umas pauladas já Foi Foi fuendo Esse aqui tinha dado dano Só sofri Mais uma luta normal Galera não esquece Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E compartilha com todo mundo Se quer mais informações do jogo Tem o grupo aberto aí na descrição Tá Então Tá topzera Quer comprar e vender conta também No grupo não pode ser falado de venda e compra de conta Lá tem as regras tá Do grupo Mas se você quiser comprar uma conta Ou vender uma conta Me chama no privado Tá Tem algumas continhas boas É Ihhh Ihhh Vou apanhar em Vou começar com a fogo eterno Porque o divino vai chegar com tudo Vou começar Com ela já Imagina que ele começaria Diferente Volta pro que é terra Ai Ai não Ainda consegui dar um daninho Aqui Ai a fuga eterno ia liberar Se eu soubesse Eu não tinha ido pra cima Mosquei demais Mosquei demais Ai Mr. Di Acho que o cara parou Ah o Mr. Di mosquou O cara tava parado um tempão Eu tô lagado Ou os caras tá lagado Porque o cara não tá jogando não Daquele velho report Por inatividade O cara ainda vai virar Meu Deus cara Atropelou Atropelou Atropelando Sei que ele ia entregar A partida ali Ai esqueci de dar um like de novo Ai Um dia eu me acostumo a fazer isso Só deixa o like pro meu time Deixar o like pra todo mundo Vamos lá Qual é o outro time? Jumper Lifeguard Liso Liso Sem nem ler Liso Galera 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 Quem também quer saber Das mentorias Tá Tô fazendo mentoria Dando um norte Pra galera Nas contas Valor bem acessível E se for botar Em quanto Que você vai economizar Tá É mais acessível Ainda Ainda Morri também Acho que ele tá Que bagunça A gente já perdeu Isso aqui Tá bugando direto Cara Bugando direto Esse negócio da vida Aqui do jogo E isso é muito ruim Porque eu por exemplo Me baseio muito nele Tá Me baseio muito Ó Agora eu vou lá No outro time Da like Agora Lembrei Tá bugando muito Aí tipo A vida do meu parceiro Tá constando Como se ele estivesse vivo Mas ele já morreu Daí atrapalha bastante No PVP Mais uma coisa aí Pra relatar Pro suporte Então pra quem quer saber Das mentorias Tá Me chamando privado Pra gente ver Disponibilidade de agenda Eu vou falar sobre Todos os detalhes Da sua conta Você vai compartilhar Sua tela comigo Via Discord Você consegue fazer isso Tanto pelo seu telefone Quanto pelo computador Pra quem joga em emulador E a gente vai ver Todos os detalhes Da sua conta Desde Cada porcentagenzinha Que tá nas suas runas Seu Spirimon Como é que tá Talento Como é que tá Os equipamentos Seus próprios equipamentos Elemental Aegis Tudo Pra te orientar Quanto antes Você faz Melhor Não por só Ser mais barato Porque quem é Iniciante É mais barato Mas também Pra você não errar É mais fácil No jogo Você começar Certo Do que você errar E depois tentar Consertar a conta Dá um baita trabalho Consertar Tá Então já é bom É Você ter uma orientação Legal Tá Vamos lá Lembro de ter jogado Contra o Rick Rick River Vamos lá As lives vão ser Na Twitch Lembrando Tá Então Tem aqui já O canal Vou deixar na descrição Do vídeo Tá Ativa A EGIS Cara Vocês estão passando Por essa dificuldade Também Porque eu já tô Ficando Puto com o jogo Já De você apertar O botão E não ir Cara Eu apertei Quatro vezes A EGIS Pra conseguir ativar Cara Isso é muito feio Passei essa raiva Da outra vez Na ampulheta Ampulheta Aqui até funcionou Mas Pô Pelo amor de Deus Cara Matou Porque ele usou A fé Capaz dele ganhar Era pra ter ganhado Essa luta fácil Ah Raiva Cara Procurando Procurando Estacando Lady Sempre tem uma Lady Né Nos servidores Ele usou A fogo eterno No time Perfeito A quem boba Que tá Perfeito Mesmo No time Aí Ó O errinho Que a galera Comete muito Usar o dragão Fada Junto Do Aegis O bom Do dragão Fada É pra recuperar CD Também Ajuda Pra caramba Tirou Aegis Ainda Já Usou O escudo Na hora Acerta É Vai levar Quem boba Vai levar Graças a Deus Opa Pode ser Que não Ah foi Nela Esse aqui Tinha ativado Pó Pau Hein Quem será Que vai ganhar Deu uma viradinha Agora Hum Filho do diabo Nossa Matou Matou no time Certo Que a China Pegou Nela Agora Carregou Legal Essa partida Carregou Legal Cara Tá dando Uma raiva Cara Não sei Se meu celular Tá travando Quase que eu esqueço De deixar o like Coletar Aqui Vamos lá De novo Vou apertar Com força Vou trincar A tela Aqui Do celular Agora Agora Não vou deixar Mais de ativar A edges Não Pelo menos Estamos ganhando Bem mais Do que perdendo Acho que a gente Perdeu Uma ou duas Tá bom Deixa o like Se não deixou o like Galera Quem quer ver Mais conteúdo De PVP Deixa nos comentários O que você quer ver Também Deixa nos comentários Essa semana Eu vou gravar O vídeo Do malandro Enfim Tá Então Fique esperando Quem é malandro Que está sempre Me perguntando A última classe Que falta Eu vou estar Fazendo esse vídeo Para vocês Beleza Qual o outro time E um Valley Lifeguard Acho que a gente Perdeu um 3V3 E um 2V2 Nesse mesmo Cenário Foi isso Acho que foi Lá tem Oráculo Nós não tem Já está correndo atrás Também Foi suaveiras Tem muito dano Cara Recriever 2200 de dano É para divino Dois O cara Tá brabo Viu Brabo Brabo Divino Divino 2 Fake Ele já está Com 5 milhões De RB Por isso Que ele deu Trabalho Lá Também Mas se eu Tivesse Pegado A Aegis Ali Tinha Tinha dado Capote Nele Tá Tinha dado Capote Nele Ele já Ele já É divino 4 Quase 5 Eu acho Para mim Falta quanto Para divino 4 Deixa eu ver Aqui 4 650 Ele é divino 4 Na metade Para 5 Já Na hora Que ele me congelou Naquela luta Que eu consegui Ficar de boa E me sustentar Por causa Da fogo eterno E da ampulheta Dava para eu ter ganho Né Até porque A Aegis dele Foi mais rápido Ele está no meu time Agora Então tipo Dava para ter Ter levado na boa Loda E Van 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 Alguma coisa Vou primeiro Porque aí Se eu perder Feio Ele carrega Loda Divino 5 Van Tri É Vai ser Casca Rebole iver Nunca Poriem Segui Ver Ah, mano, tô morrendo muito fácil, cara O que que tá acontecendo comigo, mano? Me errando os times dos pets Puxando o pet errado Não vai levar rapidinho, hein? Hoje tá me dando um bug mental aqui, hein? Meu Deus, cara Cara, que esse golpe da fogo eterno assim Fica muito mais bonito, né? Bom, cara, quase dois quartos da vida ali Metade da vida do cara quase de base Acho que acabou Tá bom, né? Quando a gente tá num dia ruim, é bom que acabe logo Agora é o van Que no meu time, né? Que era o que tava do outro time Virou o lado Fred e Raquel Vou sair igual um doido correndo e pular lá Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom maluco, o meu time é forte, caramba puxei um para um lado, ele foi lá e arregaçou o outro os caras quiseram focar em mim acabou agora? acabou então é isso galera, não esquece de se inscrever no canal deixa o like, compartilha, comenta com todo mundo vai lá na Twitch, na roxinha lá e já se inscreve já segue lá o meu canal lá quando está fazendo as lives, chega a notificação para você, beleza? então é isso, quer saber das mentorias? me chamando privado quer saber de venda e compra de conta? me chamando privado e para quem quer mais conteúdo sobre o GOK tirar dúvidas, perguntar tem um grupo aberto no Whatsapp aí na descrição do vídeo então é isso, valeu e até o próximo vídeo